Tudo vai acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nessa pequena reflexão eu espero que você entenda, compreenda que o tempo de Deus, ele é perfeito, que o tempo de Deus, ele é bom e que Deus tem um tempo específico para agir, para atuar na sua vida. Eu espero em Deus que você tenha uma compreensão maior, mais clareza com relação ao cumprimento do tempo de Deus sobre a sua vida. A questão toda aqui é que no tempo certo Deus vai agir, no tempo certo Deus vai se mover. O tempo de Deus é perfeito. Aguarde o tempo de Deus. Deus, o Senhor, ele deu o tempo certo para manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Deus tem um momento certo, um momento específico para se mostrar a você, para se revelar a você com toda a sua bondade. Aqui em Isaías capítulo 30, versículo 18, olha o que está escrito. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Muitas vezes nos momentos de presões da nossa vida, nos momentos de tensões, momentos de tentações, momentos de aberto, a impressão que dá é que Deus nos abandonou, é que Deus nos deixou sozinhos. Momentos de perdas, momentos de sofrimento, vem aquela impressão imediata de que Deus nos abandonou, de que Deus não está conosco. E sem perceber, nós permitimos que as incertezas, o medo, a insegurança com relação ao futuro, credulidade, tome conta da nossa mente. Quantas vezes nós permitimos sentimentos de incredulidade, sentimentos de que Deus não está conosco, de que Deus nos deixou, de que Deus nos abandonou. Mas hoje, neste momento, Deus pode e Ele quer renovar a sua fé, renovar a sua esforça, trazer sobre você vigor e bandir da sua vida, de uma vez por toda, essa dúvida de incredulidade, essa dúvida de incerteza. Deus, Ele pode e Ele quer tomar a sua mão e conduzir você a um lugar de vitória e triunfo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca vai abandonar, nunca vai nos deixar. A palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Todos os dias, até a consumação dos séculos, significa aqueles dias bons e aqueles dias ruins. Aqueles dias de paz, de alegria, de gozo, de conforto, mas aqueles dias também de reveses, de pressões e de adversidade. Nesses dias também, Deus está contigo. Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona, porque Ele é um Deus bom, é um Deus misericordioso. E esta palavra, esta mensagem, esta pequena reflexão, é uma palavra de Deus para você que tem esperado nele. Você que tem colocado a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Esta palavra é uma palavra específica do Senhor para a sua vida. Talvez você se encontre em uma situação em que você está aguardando, esperando uma promessa de Deus. Talvez você está aguardando o momento em que o cumprimento de uma promessa que Deus fez sobre a sua vida e ainda não aconteceu. Você tem aguardado, você tem esperado Deus mover, Deus agir nas águas paradas da sua vida. Talvez você tenha esperado uma cura, restauração de um casamento, restauração de relacionamentos, a provisão, o suprimento de Deus de uma área específica da sua vida. Então, neste vídeo e nesta reflexão, é uma palavra específica do Senhor para trazer luz, clareza em relação a essas áreas que você ainda não tem muita percepção e entendimento espírita. Talvez é uma situação que você já cansou de esperar e que você, olhando para essa situação, humanamente falando, é quase impossível de você resolver isso. Eu quero lhe dizer que Deus está atento ao cumprimento da palavra que Ele mesmo fez. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. A Bíblia Sagrada diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, tendo Ele dito, Ele cumprirá, Ele fará. Deus é bom o tempo todo e as suas palavras são fiéis e verdadeiras em todo o tempo. Isso torna Deus confiável. Ele fará com que aquilo que Ele prometeu se cumpra na sua vida, nas nossas vidas. Não te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte pelo versículo. E que nós não seremos envergonhados em nossa caminhada cristã, em nossa jornada aqui na terra. Você, eu, nós, não seremos envergonhados, diz o Senhor. Aqui em Isaías 41, versículo 11, olha o que está escrito. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Eles serão reduzidos a nada, e os que contene contigo perecerão. Não, não seremos envergonhados. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Não se entristeça, não se abata, não desanime. No dia que as coisas não saíram de acordo com aquilo que você esperava, quando as coisas não aconteceram de acordo com aquilo que você imaginava, de acordo com as suas expectativas, e aí não aconteceu da maneira que você gostaria que acontecesse, não permita que a frustração, a decepção, o desânimo tomem conta das suas emoções. Porque o Senhor Deus, Ele está no controle, Ele tem vitória para você, Ele tem triunfo para você. É o Senhor que executa, é o Senhor que estabelece os seus planos, os seus projetos para a nossa vida. Os planos de Deus, os projetos de Deus, é Ele que faz, é Ele que executa, todos eles sobre a nossa vida. A vontade de Deus é soberana e Ele tem promessas, planos extraordinários para você. Que o Senhor Deus e Pai remova agora do seu coração toda a incerteza, medo e incredulidade. Que toda a nuvem da desesperança, da incerteza seja removida de você. Que o seu coração venha a ser revigorado, fortalecido, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. E faça-lhe prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu desejo isso a você do fundo do meu coração. Quero pedir a você um favor, se essa palavra tocou o seu coração, falou com você, de alguma forma, deixe esse like aqui logo abaixo. Ajuda muito esse conteúdo, esse vídeo, chegar a outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, acionando esse sininho aqui. Assim, todas as vezes que um novo vídeo for colocado aqui, você receberá a notificação. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome de Jesus. E nós nos veremos no próximo vídeo.